A gente segue então o Noticidade falando da visita do governador de São Paulo, que esteve aqui na nossa região hoje. Geraldo Alckmin veio para assinar um contrato com uma concessionária que vai administrar alguns aeroportos. Entre eles está o de Jundiaí, que deve receber um investimento de mais de 20 milhões de reais. No saguão do aeroporto de Jundiaí, o governador se reuniu com autoridades locais e explicou sobre os investimentos. O contrato de concessão prevê que a maior parte do dinheiro vai para as obras de melhoria na pista e nos pátios. Os mais de 20 milhões de reais vão ser investidos em 30 anos. Dois milhões serão injetados nos primeiros 12 meses, na reforma do terminal de passageiros e na construção de uma torre de controle. A última reforma no aeroporto foi feita em 2006, quando o local foi ampliado. Existe um termo chamado aerotrópolis. As cidades crescem em torno dos aeroportos. A aerovia, onde não tem aerovia, o crescimento é mais limitado. Entendo este investimento e esta concessão como uma oportunidade de desenvolvimento regional, desenvolvimento da nossa região. Além de Jundiaí, mais quatro terminais vão passar por melhorias. Dois ficam no litoral. Um em Bragança Paulista e o outro é o aeroporto Campo dos Amarais, em Campinas. O contrato foi arrematado em maio deste ano por 25 milhões de reais, o dobro do que o governo esperava. O concessionário privado investirá 93 milhões de reais nos aeroportos, em segurança, terminais, gera emprego, abre oportunidade de centro de eventos, restaurante, café, até hotel. Enfim, é um novo ciclo de desenvolvimento na área da aviação executiva. Essa é a primeira vez que os aeroportos estaduais serão administrados pela iniciativa privada.